Olá, interrompemos a programação para voltar ao vivo ao Ministério da Saúde. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva do secretário de Vigilância em Saúde. Com a tecnologia tradicional de cada 10 casos que se dizia que não tinham tuberculose, na verdade 3 tinham e eram falsos negativos. E em terceiro lugar também já indica se a pessoa tem resistência ao medicamento da tuberculose, fazendo com que o médico já ajuste o esquema terapêutico daquele paciente a esse resultado. Quer dizer, acabou a história do falso negativo, né? Acabou o falso negativo, acabou a espera e se a pessoa tem resistência, ele já começa a tomar o tratamento adequado, fazendo com que ele melhore e não evolua para um quadro mais grave. Tuberculose é uma doença preocupante no país ainda? Muito? Olha, apesar da redução importante que a gente teve nos últimos 10 anos, de cerca de 25% no número de casos novos, diagnosticados e das mortes, tuberculose ainda é um problema importante, principalmente em alguns locais. Na periferia das grandes cidades do Brasil, na população privada de liberdade, indígenas, população de rua, pessoas vivendo com HIV AIDS, são grupos que têm um risco muito maior do que o da média da população. Mas qualquer pessoa que tenha tosse por mais de 3 semanas deve procurar um médico, porque pode ser tuberculose e se a diagnostica rápido e começa o tratamento precoce, a pessoa não evolui para uma forma grave e ela para de transmitir quase que imediatamente depois que começa o tratamento. Dr. Jardim, na apresentação falaram sobre 3 presídios, o Dráudio setou 3 presídios, acho que Rio de Janeiro e Porto Alegre. O senhor tem uma avaliação do que acontece, se é preocupante especificamente nesses 3 locais? O que é que acontece? Olha, nós consideramos que em todo presídio, as pessoas devem, antes de entrar no presídio, fazer um conjunto de avaliações, tanto para a tuberculose, para a hepatite, para a AIDS. São pessoas que estão confinadas no mesmo espaço, muitas vezes vários dividindo a mesma célula, o que facilita muito a transmissão de uma doença como tuberculose. Por isso que tem sido feito um esforço de integração com a Secretaria de Justiça para que em todos os presídios brasileiros, a exemplo do presídio de Porto Alegre, que já iniciou, a exemplo de presídios no Rio de Janeiro, que já iniciaram, e em Manaus, que todos os presídios façam o acompanhamento, o tratamento, para que a gente elimine, não só naquele ambiente, mas pela visita de familiares, também nas comunidades onde essas famílias residem. No Nordeste, o principal fator que causa a tuberculose? Olha, a tuberculose é muito relacionada com a aglomeração de pessoas dentro de um ambiente pequeno. Então, principalmente nas áreas mais pobres, onde a gente tem, muitas vezes, duas, três famílias compartilhando uma casa de 30, 40 metros quadrados, ou a gente tem cinco pessoas dormindo no mesmo quarto. Nessas condições, uma doença com as características da tuberculose, ela se dissemina com mais velocidade. É por isso que nas áreas pobres das grandes cidades do Nordeste, como Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, a incidência de tuberculose aí é muito maior do que na média da cidade. O Norte também se encaixa nesse perfil, secretário? Exatamente, o mesmo de Aynosco, na região Norte, e mesmo numa cidade como o Rio de Janeiro, nas áreas de favelas, nas áreas de grande aglomeração de pessoas em pequenos espaços, pessoas que vivem duas, três famílias, dez, vinte pessoas, muitas vezes em ambientes relativamente pequenos, a tuberculose se dissemina mais facilmente. O secretário, o Instituto Federal apresenta as menores taxas, né? Qual a avaliação que o senhor faz? Foi de 70 para 71? Olha, nós estamos buscando identificar mais casos. A incidência, ela tem uma redução, nós estamos fazendo desde o ano passado, principalmente nas áreas de grande incidência, uma busca de fazer visita casa a casa, de estimular os municípios para que eles não esperem que as pessoas cheguem até a unidade, mas que eles procurem os casos. Quanto mais casos a gente identificar precocemente, a gente vai interrompendo a cadeia de transmissão e com isso a gente vai reduzir de maneira sustentável o número de casos e também os óbitos, porque aí os casos serão diagnosticados mais precocemente. Secretário, os testes já estavam sendo implantados em Manaus e no Rio de Janeiro de forma experimental. Vocês perceberam alguma melhora, diminuição do número de mortes nessa cidade que foi implantada antes? A tuberculose, ela não produz resultados ou variações bruscas de um ano para outro. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a utilizar o teste rápido. Em 2011, nós iniciamos com o Rio de Janeiro e Manaus. O objetivo era fundamentalmente avaliar como a equipe de saúde, do centro de saúde, se adaptava à nova tecnologia, porque sempre havia aquele preconceito de que teste de laboratório tem que ser feito lá no laboratório e não na unidade. A adesão foi muito boa, todos os estudos demonstraram que as equipes de saúde se adaptaram muito bem ao teste e todas as pessoas diagnosticadas com o teste relataram uma satisfação muito grande de receber na mesma hora praticamente o resultado. Então, a partir desse resultado tão positivo, nós decidimos imediatamente expandir e agora vamos chegar a praticamente 55% de todos os casos do Brasil já serão diagnosticados por essa nova tecnologia, ainda agora no primeiro semestre. E a ideia nossa é, no segundo semestre, ampliar ainda mais para que todos os municípios de alta carga tenham acesso ainda esse ano ao teste rápido da tuberculose. Os casos de tuberculose, geralmente, é Cuiabá, Recife e Porto Alegre. São as três cidades que têm mais casos. Por que nessas três cidades acontecem mais? Qual é a característica lá? Nós temos uma incidência que se concentra muito em algumas grandes cidades e dentro dessas grandes cidades, na periferia dessas grandes cidades. Então, Rio de Janeiro, Manaus, Recife, Cuiabá, essas cidades têm se alternado com as cidades com maior incidência. Aí tem que se combinar uma atuação de descentralizar o diagnóstico, as pessoas têm que ser diagnosticadas na atenção primária de saúde, na rede básica, pela equipe de saúde da família e garantir um alto percentual de cura. Nessas cidades, a gente teve, em várias delas, um crescimento urbano muito grande que gerou, muitas vezes, na periferia dessas cidades, a falta de infraestrutura. O Rio de Janeiro só começou a investir, por exemplo, muito em atenção básica de saúde nos últimos quatro anos. Nós tivemos situação parecida em Manaus. Ou seja, quando nós olhamos essas grandes cidades que tiveram um atraso na implantação do Programa Saúde da Família em relação às outras, isso é parte da explicação. E a outra parte é mesmo a condição social. Urbanização rápida, muita migração, muita gente concentrada em poucas casas. Ou seja, uma densidade por casa muito grande de famílias, de pessoas, que aí basta um ter tuberculose que começa a transmitir para os outros. Ao contrário de Brasília, né, secretário, que está aí apresentando o melhor índice. Exatamente. Brasília, Goiânia, outras cidades da região centro-oeste já têm indicadores que demonstram ser possível a eliminação da tuberculose, porque já se encontram em níveis muito baixos, comparáveis aos melhores indicadores que nós temos no mundo. No caso de Brasília, de Goiânia e de outras cidades, é manter esse dado. Nós ainda temos muita migração para essas cidades, então é importante manter, garantindo uma atenção básica de qualidade, com que as equipes de saúde da família façam o diagnóstico e o tratamento de maneira adequada. Por isso que a BF tem sido... Nós temos duas novas drogas que foram aprovadas para a tuberculose, elas se destinam ao tratamento da tuberculose multidroga resistente. O processo já está sendo avaliado pela Anvisa, pela Conitec, para a incorporação ao SUS, e a nossa perspectiva é termos ainda esse ano já a introdução dessas drogas que ajudam no tratamento da tuberculose multidroga resistente. O Brasil é um dos países privilegiados em relação à tuberculose multidroga resistente. O fato de nós termos tido há décadas o tratamento gratuito e padronizado faz com que nós tenhamos hoje uma prevalência de 1,8% só de multidroga resistente, enquanto há vários países que têm 20%, 30%. Países no leste da Europa, países aqui na América Latina, têm prevalências de multidroga resistente muito elevadas, fazendo com que eles tenham um custo muito grande, porque o tratamento de primeira linha é cerca de 10 vezes mais barato que o tratamento usado para multidroga resistente. Essa foi a entrevista ao vivo do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa. Ele falou sobre o lançamento da Campanha Nacional de Combate e Prevenção à Tuberculose. O Ministério da Saúde anunciou hoje a implantação do teste rápido para o diagnóstico da doença na rede pública de saúde. O equipamento já começou a ser distribuído aos estados. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto